Bom, galera, eu tô aqui com a minha K120, eu vou trocar o kit aqui, camisa e pistão pro da FS350, que é esse daqui, de 40 milímetros, né, tem a válvula despressurizadora, tudo, e aqui tá o pistão, né, depois eu vou tá comparando antes de colocar, vou ir fazendo uns cortes, um vídeo pra não ficar grande, ainda mais eu tô sozinho aqui pra filmar. Seguinte, aqui é o escape da 380, que eu tinha pra mostrar pra vocês o escape original da roçadeira, olha aí a diferença do espessura do furo das duas, o original é bem pequeno. Eu vou manter esse escape, vou ter outra camisa e pistão, só que provavelmente eu vou ter que fazer um furo na tampa, aqui em cima, pra válvula, né, despressurizadora, aqui. Nesse cilindro tem, nesse daqui não tem, né, então vou tá fazendo um furo aqui também, vou abrir um furo em cima aqui, e tá montando. Não vou usar essa tampa aqui, eu vou guardar essa nova que eu comprei como reserva, eu vou manter ela. Eu vou fazendo os processos e vou filmando, né, o decorrer da situação aqui, pra não dar um vídeo muito longo também. Bom, é isso aí por enquanto. Bom pessoal, continuando aqui, eu removi aqui o cilindro, ó. Esse, esse branco, esse vermelho que vocês estão vendo aí, ó, isso aqui, ó, é junto de silicone, viu, que eu uso, costumo colocar junto com a, com a junta aqui, pra, né, proteger, pra evitar um pouco mais a saída. Olha pra você ver. Eu uso essa máquina, tá uns dois meses já que eu descarbonizei, não tem sujeiro nenhum usando óleo estipo, 8017, você tá limpo, certo? É, o escapamento com o furo maior, olha o tamanho dessa boca, né, e esse daqui, o furo menor, vamos pôr eles variados aqui, olha pra você ver, a diferença, né. Com o furo maior, vaza maior, compreensão. Aqui os cilindros, né, o cilindro original da AK, 120, aqui o pistão, no caso, camisa pistão que eu comprei aqui é da FS350, ele é bem maior que isso aqui, certo? Aqui é o cilindro, lá embaixo tem a válvula despessorizadora, e aqui o pistão, né, da AK120, eu vou posicionar ele aqui, do jeito que dá pra pôr os dois do lado, um do lado do outro aqui, pra poder ter uma ideia da diferença de tamanho, olha ele. Bom, por enquanto é isso, né, a primeira parte que é o desmanche, tá, sendo concluído. Essas peças que eu vou tirar aqui, depois eu vou lavar e vou guardar um escapamento, deixa eu ver se dá pra ver, um carvão, alguma coisa lá dentro, acho que não dá. Pois bem, vou aproveitar, já vou mostrar pra vocês como que eu limpo isso aqui, usando que o pessoal põe fogo, se quebra, beleza, vou usar um maçarico. Se você fazer isso aqui, é tranquilo, não sei se dá pra ouvir muito bem, mas é pra queimar o óleo que tá lá dentro e limpar o escato, porque vai queimando ele vai... Lembrando que se você for fazer isso usando um maçarico, esse maçarico de ruzinho aqui, a gás, né, simples, você nunca deixa ele apontado num ponto fixo, senão ele vai furar o escape, né, vai furar a lata aqui, vai esquentar, fica vermelho e furar. Aqui ele tá, o que queimou, aqui a fumaça que tá saindo, é o óleo que tá sendo queimado, o óleo que fica dentro do escapamento, né, de acordo com o tempo que se você não fizer isso, ele vai carbonizando, vai entupir ali o escapamento, a máquina vai ficar fraca e etc, né, como todo mundo já sabe. Então aqui é só deixar ele esfriar, depois, se preciso, faz o processo de novo, passa uma chave por dentro, vê se sai alguma casca, alguma coisa, né, mas nunca de forma agressiva, né, pra bater e quebrar, ou assim, com cuidado, né, e sempre cuidado ao usar um maçarico a gás. Isso aqui é bem simples de usar, eu comprei ele no Shopee, pra vocês verem como que funciona. Vou explicar aqui, tem uma válvula, mais ou menos, você posiciona ela aqui pro lado, você vai escutar o barulho do gás, ou não, né, você abre e dá um toque. Certinho, é uma ferramenta muito útil pra essas coisas, não precisa ficar acendendo fogo, nem pôr no fogo em nada. Bom, vou continuar aqui, isso tá sendo a segunda parte, em breve faço a terceira. Bom, continuando aqui, ó, eu coloquei o pistão, a seta dele tá pro lado do escapamento, as emendas do anel ficam pro lado do carburador aqui, ó, onde fecha, que é o lado que o carburador injeta a mistura. Vou colocar o cilindro aqui agora. Bom, pessoal, acabei de montar aqui, deixa eu ligar o flash aqui, que tá escurecendo. Fiz o furo na tampa, né, não ficou um furo 100%. Coloquei o escape, montei tudo certinho aqui, ó. Está sem combustível aqui no momento, que eu vou pôr daqui a pouco. E aqui a tampa. Não precisa ver a válvula. O outro lado ela tá pra baixo, né, deixa eu levantar ela aqui. Tá travada, né, aí não vaza a despessorização. Deixa eu colocar aqui, encaixar a tampa aqui certinho. Aí, aí ela vai ficar assim, até saltada, né, tá montada, eu vou, já, vou pegar a chave aqui, vou fazer uma regulagem padrão, o L aqui é a lenta, eu vou deixar com uma, que ela já tá com uma volta, e o H, então, eu uso o padrão, tava com uma volta e meia, uma volta também, né, é a marcação em cima da chave, que tá fechado, no máximo, no H. Então, vou abrir uma volta e meia, aqui, ó. Uma volta e meia pra baixo, né. Certo, essa vai ser a padrão, tem um motor a maciar, vou deixar desse jeito, beleza? Só o momento que eu vou pôr o combustível, acabou de parafusar e vou ligá-lo pra cá ver. Bom, pessoal, vou tentar ligar aqui, deixa eu ligar o plástico que tá escuro aqui. Beleza? Vou posicionar aqui. Vai ficar muito bom, né, mas eu acho que dá pra ver. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se funciona de boa, vai achar a lenta aqui agora. Vou posicionar aqui. Bom pessoal, esse aí foi o projeto, a troca do kit, tá aqui o kit que era dela, dá pra ver como é que tá carbonizado por dentro, né? Um pouco carbonizado. O pistão original de 30 milímetros, esse aqui. O escape original dela também, né? Resolvi deixar da moca maior. E a tampa que eu acabei comprando pra reserva vai ficar guardada quando precisar. Já tem uma. Já optei por furar a tampa velha dela, né? Já tem dois anos a máquina, então resolvi por optar por fazer o furo dela ali. Agora, o próximo coisa que eu tenho pra trocar dela é o tanque. Ele tá jogando aqui. Não dá pra ver, né? Mas agora é uma... K120 com kit da FS350, camisa e pistão. E a válvula de espessorizador aqui, que facilita muito. Aqui ela não tá pressionada, olha. Como que é firme, tem muita pressão, agora pressionada. Dá muita diferença na hora da partida da máquina. Bom, esse aí foi o vídeo. Valeu pessoal. Quem gostou deixa um comentário aí. Qualquer coisa a gente também. Valeu!